Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube e olha aí pra você ver pessoal o vídeo bem informativo A diferença entre anjo da guarda, mestre, mentor e guia espiritual, é isso mesmo No caso né pessoal, muitas pessoas tem dúvidas né, em relação a essa diferença Anjo da guarda, mestre, mentor e guia espiritual Ó, independente da religião ou doutrina filosófica né, que segue A gente vai tentar desmistificar um pouquinho e mostrar a diferença né, entre anjo da guarda, mestre, mentor e guia espiritual Entre essas quatro entidades Antes da gente iniciar, peço a você que deixe a sua curtida, se inscreva no canal E ajude a compartilhar esse vídeo com as pessoas também que tem essa mesma dúvida né Se acham que são as mesmas pessoas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso Então, deixe a sua curtida, se inscreva e compartilhe e vamos lá pro vídeo Vamos lá pessoal Pessoal, vamos começar a falar aqui sobre anjo da guarda Uma questão resumida e um pouco mais rápida Então, o anjo da guarda, pessoal, pra quem não sabe, ele é considerado um espírito, né, protetor O qual pertence a uma escala elevada no plano espiritual Olha, de acordo com o espiritismo né, sua principal missão é acompanhar o seu encarnado Ajudando-o a cumprir as provas evolutivas aqui no planeta Terra Portanto, qualquer pessoa poderá pedir ajuda ao anjo da guarda Pois ele está aqui presente para auxiliá-lo Eles são seres espirituais que não tem corpo físico Porém, podem assumir forma corpórea, caso seja necessário A palavra anjo significa mensageiro de Deus Quando nascemos, já é designado um anjo da guarda Para nos acompanhar, nos proteger e para se conectar com ele Basta pedir ajuda por meio de orações e preces Então, esse é o anjo da guarda Agora, vamos falar aqui sobre os mestres Os mestres, no caso, são seres espirituais também mais evoluídos Porque já alcançaram um grau de evolução que não precisam mais encarnarem Eles ficam em planos superiores ao nosso Porém, se chamados por meio da prática de canalização de energia, por exemplo Ou até mesmo rituais específicos Eles estarão acessíveis para nos ajudar Agora, vamos para um outro tema aqui Que são os mentores espirituais Também são espíritos mais evoluídos que nós Apesar de serem imperfeitos ainda Mas já atingiram o grau elevadíssimo de sabedoria e pureza de alma Saiba que eles estão sempre conosco para nos ajudar nessa trajetória da vida No caso, nessa atual reencarnação Eles apresentam uma disciplina incrível E trabalham tanto no plano astral quanto aqui no planeta Terra Todos nós temos um ou mais mentores Que nos guiam nesta trajetória terrena Eles visitam os hospitais Ajudam os médicos aqui na Terra Para que não cometam erros em seus trabalhos no dia a dia Operam, sim, junto com eles Muitas vezes, segurando a mão desses profissionais Nos enviando energia vital Energia de luz Limpando-nos das impurezas A missão de um mentor, pessoal É bastante parecida com a de um professor Um orientador Ele nos auxilia Sempre na vida profissional Por exemplo, doando seu conhecimento E esta também é uma forma de evolução Até mesmo para o próprio mentor espiritual Para se conectar com os mentores espirituais Tudo dependerá de nossa vibração energética Cada um de nós tem um mentor Ou vários nos guiando dia a dia Somos, sim, influenciados pelos espíritos de luz E para isso temos de estar bem conosco mesmo O pensamento nos guia Cada segundo de nossa vida O pensamento que nos guia Cada segundo de nossa vida Então devemos estar na mesma sintonia que os mentores Pois são espíritos de luz Em resumo, os mentores espirituais são seres de luz Que estão conosco para nos iluminar Nos guiar no caminho do bem Para nos ajudar a evoluir espiritualmente 1. Agora, guias espirituais Guias espirituais também são conhecidos como espíritos protetores Eles são considerados irmãos espirituais Os quais fazem parte de nossa família espiritual É aquela pessoa que já fez parte de nossa reencarnação atual E se foi, ou até mesmo, algum antepassado Que ainda não encarnou nesta geração Porém, mantém a ligação astral de afeto e carinho Sendo por meio da afinidade Nos segue para nos proteger Quando eles estarão próximos de nós Eles estarão próximos de nós Nos momentos difíceis de dor, tristeza, perda, perigo Poderemos sentir a presença deles Conforme nosso grau de sensibilidade Por exemplo, por meio de sonhos, visões, sensação de calor Em nosso rosto, etc Então, bem simples Devemos nos manter conectados As nossas emoções equilibradas Para que estejamos em contato com os guias espirituais Os mentores Nosso anjo da guarda E os nossos mestres Então, isso é uma visão espírita Entre essas quatro entidades Tá ok, pessoal? Uma forma um pouco mais resumida Em breve a gente traz um pouco mais sobre este assunto Mas, espero que vocês tenham gostado aí deste conteúdo Mais uma vez, peço para você Se inscreva no canal E compartilhe este vídeo com seus amigos Tá ok? Muito obrigado a todos E, é claro Até o nosso próximo vídeo E axé a cada um de vocês E a cada um de vocês